Estou parando para gravar a meeting ainda. O recording está na hora. Opa! Que bom, né? Privacidade. Para você ficar esperto. É. Mas já está gravando, a gente não tem nenhum repositório. É, pô. Deixa para gravar agora a gente começar. Vem aqui em off, pô. Tá. Vem aqui em off. Cadê uma parada? Oi? Cadê o repositório? E aí, Dojo Live, tudo junto, é isso? Dojo Live, isso. Tem licença nessa parada? Eu reparei agora que a gente não tem licença em nada do Dojo lá. O Museu MIT lá. Mas é padrão, né? Se não tem licença... É porque é copyrighted. Se não tem licença, não tem licença. Não pode ser usado. Se bem que não tem nada de Wuxi lá também, né? Isso aqui é o típico de um Creative Commons, algo do gênero, assim. Interpretam-se restritivamente. É. Se não tem, nada pode. Exatamente. Exatamente. Então, não tem licença, é isso? Você não falou, não pode. É. Quer botar um readme aqui no negócio? Vamos botar, né? E vai ficar sem licença também, depois vocês pensam aí, né? Berron, não que entende, dá licença, é isso, Berron? Uhum. Estou dando um grande destaque para as minhas mãos aqui. Aham, isso. Deixa eu ver se eu sei fazer também. Mas então, o nome do evento é Dojo Live, tudo junto, separado? Dojo Live. Com o Camel Case na descrição? É, pode ser. Ou é estilizado, tudo em minúscula. Na verdade, eu estou reforçando a marca Dojo Rio Lisboa. Dojo Rio Live. Ou era para ser Dojo Rio Live. O Rio agora está no mundo inteiro, né? Ou, calma aí, você já tem Dojo Rio, a organização, não precisa ser Dojo Live, né? Esse é só Live, não é esse o nome do repositório? Vai ficar Dojo Rio barra Live. O que vocês acham? Olha, pelo quanto a gente está discutindo o nome do repositório, eu estou vendo que esse Dojo vai ser bom, hein? É, não vai nem começar. Vai discutir cada linha ali, tá? Mas os outros também são Dojo Enf, Dojo Centro, Dojo Dojo Dojo. Não interpeta em Dojo. É. Isso é verdade. O que você manda? Fala aí. Dojo Live. Eu quero o meu link de clone. Isso. Já pode fazer o clone já, da Dojo Live. O clone. Dojo Live. Crone. Vamos fazer, então, o clone. É a descrição. Então, não vai ter descrição, não. E vocês que se viram aí com a descrição. Dojo Live. Pronto. Opa. Que lindeza. Que lindeza, ó. Agora aí depende, vocês usam... Calma aí. Daniel já está aqui na organização do Dojo Rio ou não? Ainda não. Deixa eu adicionar você aqui. Para ficar bonito. Já nem lembro como é que faz isso tantos anos que eu não... Que eu não mexo nessa parada aqui. Manage Access. Berrondo, tu tem acesso lá, não tem? Já está criado já o repositório. Dojo Rio barra Dojo Live. Não sei se eu tenho superpoderes lá, mas eu estou vendo. Agora eu preciso... Mas eu vou adicionar o Daniel aqui. Passa isso. Você precisa do meu e-mail aí? Precisa de alguma coisa? Acho que da tua conta do... A conta e a senha. Beleza. O usuário e a senha. Bola aí no chat. Escreve no papel e bota assim na frente da câmera. Aí eu consigo copiar direitinho. Tá aí. A câmera... Estranho? Sumiu a câmera. Não foi para o portal, não. Vamos ver aqui. Quem tem acesso? Agora eu estou curioso em relação ao que ele grava. Se ele grava essa visualização com os três, se ele grava o que eu estou vendo, se ele grava... Provavelmente você mandou gravar, você grava o que você está vendo. Então, tipo, tudo que eu estou vendo no meu computador, você está gravando. Ou ele está vendo a minha? Quando eu gravei, eu estava sozinho. Você pode dar uma pausa e ver o resultado, não? Não sei se dá para pausar. Não, porque você não visualiza no Dropbox. Ele vai pedir para você mandar para algum lugar ou fazer download. Eu mandei para o Vimeo. Acabei vendo. Então, eu vou virar para agora.